E aí galera, tudo bom com vocês? O que é que o colega é na estrada ali? Ah, quebrou Toma aí os dias chuvosos Ainda bem como está chovendo esses dias aí Porque depois de 40, 50 dias sem chover Agora tem uns 4 dias aí que está chovendo Está muito bom, bom demais Está precisando mesmo chover Acabei de fazer um descarregamento ali Então eu vou buscar outra A pista está um pouco molhada Mas Não está aquaplanando Pelo menos aqui Esse videozinho que eu estou fazendo Motivado por Uma coisa que um colega Um carreteiro acabou de falar comigo ali atrás Antes da gente sair E eu Depois que ele falou Aquilo comigo Eu percebi que não é só ele que pensa Daquele jeito não Outros motoristas já falaram a mesma coisa comigo E eu vou dizer Eu vou falar o que que é E se você pensa igual meu amigo Você está completamente enganado Está equivocado É Quando ele descarregou primeiro do que eu E quando ele ia saindo Do local de descarregamento Ele suspendeu Os dois eixos Porque a nossa carreta tem três eixos Lá na carreta Normalmente a gente costuma suspender o primeiro e o terceiro eixo Para que que a gente suspende o primeiro e o terceiro eixo Para economizar combustível Para economizar pneu Porque a carreta Ela Tem menos atrito Ela exerce menos atrito no asfalto Com isso ela fica mais leve Assim Mais solta para andar Além de economizar pneu E economizar combustível também Um pouquinho mais Faz diferença Durante um ano inteiro Você fazendo isso Só que quando está chovendo É muito perigoso fazer isso E ele saiu de lá Com o primeiro eixo O terceiro eixo Suspenso E eu falei com ele Cara Falei assim Com um certo cuidado O pessoal um pouco ciumento O pessoal meio sistemático Todo mundo é ninja Ninguém gosta de ser Eu apenas dei minha opinião Eu só falei de mim Eu falei assim Olha Na chuva Eu Eu Na chuva Eu não gosto De andar com os eixos Suspenso Ele perguntou Mas por que? Porque Eu acho Na minha opinião A carreta fica instável Na chuva Eu prefiro andar com o primeiro eixo Eu prefiro andar com pelo menos dois eixos abaixados Eu sou suspendo o primeiro eixo Mas se tiver muito molhada a pista Se eu estiver vendo muito Eu ando com os três eixos abaixados Aí ele me respondeu Mas assim é pior Aí eu perguntei Mas pior por que? Eu quis ouvir a opinião dele Eu já sabia mais ou menos o que ele ia me falar Porque tem um monte de gente que pensa igual Ah porque Cada eixo Tem um conjunto de freios Ele me falando Cada eixo tem um conjunto de freios Se eu baixar os três eixos A carreta vai frear mais Se a carreta frear mais Ela vai derrapar Quanto mais frear Mais derrapa Gente Esse é um pensamento Da época do dinossauro Então se você pensa igual Se você pensa igual Esquece O que faz a carreta parar Não é a quantidade de freios não É o atrito do pneu no asfalto É o atrito do pneu no asfalto Não é a quantidade de freio dele Não é a quantidade de lonas Que vão estar exercendo Atrito no tambor É o conjunto né Além das lonas É também A quantidade de pneus Que vão estar em atrito no asfalto Pois bem Então Pela lógica dele É preferível ele ficar sem freio Do que ter freio Pela lógica dele Porque Se três eixos Abaixados né Se o conjunto de três eixos Conjunto de pneus Se três eixos É em contato com o solo Vai frear mais a carreta Vai fazer a carreta derrapar Então ele prefere Ficar com um conjunto De pneus né Um eixo Arreado apenas Que não tem como Suspender os três né Vamos Vamos Dá licença Então ele prefere Quer dizer Ficar Em tese né Esse é o pensamento Retrógrado dele E de muitos Prefere ficar sem freio Então Com menos freio Porque aí a carreta Vai frear menos A carreta vai frear menos Ela freando menos Então ele não vai derrapar Aí aquela Aquela aulinha de atrito Do 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 pneu No asfalto Esquece né Então você pode andar Com pneu Careca Você pode andar Com pneu Borrachudo É tudo a mesma coisa O importante é o freio Então gente Esquece esse negócio Quanto mais pneu Em contato com o solo Quanto mais pneus Em contato com o asfalto Mais atrito você vai ter Quanto mais atrito você tiver Menos Perdão Menos Menos não existe Menos possibilidade Eu vou cortar essa parte Menos Possibilidade Da carreta derrapar Tá Menos Menos O cacete Entrou menos É porque eu ouço Pessoal falar Menos Menos Então Quanto menos Quanto mais Pneus Em atrito Com o asfalto Menos possibilidade De derrapagem Então quer dizer que Seguindo essa lógica Então quer dizer que Uma moto Tem mais freio Do que eu Que estou na carreta O motoqueiro Tem um Um freio dianteiro E um freio traseiro Tem um pneu Na dianteira E um pneu Na traseira Olha a vaca Então como ele tem Menos atrito No asfalto Do que uma carreta Então quer dizer que Ele tem mais Ele tem mais Como é que fala Esqueci como é que fala Fugiu a palavra Que agora Autonomia Então quer dizer que Ele tem mais Autonomia De freio Do que a carreta Então gente Esquece esse pensamento Está chovendo Quanto mais Eixo Se você colocar Em contato Com o solo Melhor para você Esquece essa ideia Tá Outra vez Um motorista Experiente Um motorista Experiente Ele havia Falado comigo Eu vi Ele estava dirigindo Uma van der leia Você imagina A van der leia Uma carreta Comprida Daquela Com aqueles Três eixos Do a zero Né Três eixos Da carreta Afastados Um do outro Não sei se conhece A carreta van der leia Ele 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 só suspende O primeiro eixo Né Porque ele não tem Um pneu mágico No terceiro eixo Pelo menos A carreta dele E ele falou Que ia mandar Colocar Uma bolsa No terceiro eixo Para suspender Também o terceiro eixo E encargo Né E tal Eu falei Rapaz Mas Você não acha Que vai te causar Um risco De você Derrapar E tal Escorregar Não é perigoso Aí ele falou Assim Não Quanto mais peso Tiver em cima De um eixo Mais firme Os pneus Vão estar no asfalto Porque o peso Da carreta Vai estar concentrado Tudo em cima De quatro pneus Só Quatro pneus Que é o conjunto De um eixo Gente Pelo amor de Deus Não é Não é Não é o peso Não é o peso Que faz O atrito Tá certo Tudo bem Uma carreta carregada Uma carreta pesada Né Ela vai Ela força Mais o conjunto De pneus No asfalto Você tem mais Você tem mais aderência Uma carreta carregada Ela tem mais aderência Do que uma carreta vazia Sim Mas no caso dele Gente É lei da física No caso Que ele falou Ah Quanto mais peso Concentrado Um eixo só Faz Ter mais atrito Sim Faz ter mais atrito Em cima daquele conjunto De quatro pneus Mas se ele tiver Mais peso Em cima de oito pneus Ou em cima de doze pneus Vai ser muito melhor O atrito Vai ter muito mais segurança Agora se a intenção dele É só Economizar pneu E só economizar combustível Foda-se A segurança Né Foda-se A prudência A segurança Aí tudo bem Vai do critério De cada um Agora é o seguinte Deixa eu olhar aqui Para entrar na BR-101 Isso aqui é o trevo De jabaquara É Tô aqui no Sentido Vitória Rio de Janeiro BR-101 Espírito Santo Se você passar Uma pista molhada Se você passar Uma pista molhada Com os eixos Levantados E o guarda rodoviário Te pegar Ele vai te aplicar Uma multa Sem dó Ele vai te aplicar Uma multa Ok galera Então é isso aí Fica a dica Tá chovendo Pensa lá A quantidade de pneus A quantidade de pneus Gera atrito Quanto mais atrito Mais aderência Quanto mais aderência Mais segurança Você vai ter Quanto mais aderência Menos possibilidade De você escorregar Ok Se você pegar Um sapato Com um solado Liso E você vai escorregar Não vai Se você colocar Uma sandália Borrachuda Né Quanto maior For o seu pé Entendeu Se você tiver Uma sandália 44 Doaninha Entendeu Você vai ter Mais aderência Agora se você Ficar andando A pontinha do pé Entendeu Aí você vai escorregar Se você ficar Ampulando De um pé só Você vai escorregar Você vai cair Se você tiver Andar de quatro pés Você vai Ter menos possibilidade De escorregar Então gente Pensa É lei da física É muito simples De entender Ok Então tá aí Uma dica de segurança Para vocês Desculpa Brincadeira Então é isso aí Se gostaram do vídeo Dá um joinha E ajuda a gente Aí no canal A crescer Obrigado por todos Os inscritos Obrigado por todos Os comentários Que vocês fazem Isso ajuda bastante É Eu vou Estou devendo Vou fazer Um vídeo Vou começar Anotar A galera Que pede Para dar um alô Eu tenho que me organizar Nisso aí Já estou prometendo Tem um tempão Mas pode deixar Que eu vou fazer Vou anotar O nome de todo mundo E vou dar Um alô Para a galerinha Que comenta Que está sempre Prestigiando o canal Então é isso aí galera Um grande abraço Para todo mundo E Beleza É isso aí Um grande abraço Obrigado.